Só eu, entendo a minha solidão Tomada pela sensação de não viver mais Sei que eu, que a minha louca insensatez Me fez perder você de vez Não vou viver mais Tudo que você faz Do jeito que você faz Devolve meu sossego Só você me satisfaz Tudo que você tem Do jeito que você vem Devolve meu sossego Só você me faz também Eu sei que em troca desse seu perdão Me jogo nesse avião Quero viver mais Eu sou a toda pena contra a mão Em busca de satisfação Em vir viver mais Tudo que você faz Do jeito que você faz Devolve meu sossego Só você me satisfaz Tudo que você tem Do jeito que você vem Me dou meu pelo avesso Só você me faz também Eu sou a toda pena contra a mão